E aí pessoal, beleza? Meus amigos, nesse vídeo eu irei comentar sobre uma notícia que saiu nessa semana em relação ao futuro de Darwin Ham no Los Angeles Lakers. Recentemente surgiu vários rumores dizendo que o Darwin Ham estaria com a batata assando lá em Los Angeles, que o Darwin Ham estaria muito perto de ser demitido, que o vestiário já não estava acreditando muito mais no Darwin Ham, que o Darwin Ham estaria perdendo o vestiário do Lakers. E aí muitos torcedores do Lakers ficaram até felizes com essas informações, com esses rumores, porque uma boa parte da torcida do Lakers não quer mais ver o Darwin Ham nem pintado de ouro. Assim, não quer mais ver o Darwin Ham porque realmente o trabalho dele é muito ruim. O Lakers, nos últimos 16 jogos, perdeu 11. E o que mais incomoda é a forma como o Lakers perde. Na maioria das vezes, perde sendo dominado, perde praticando um basquete pobre, um basquete extremamente burocrático. E isso é o que mais incomoda no trabalho do Darwin Ham. Não são só as derrotas, é a falta de basquete, é a falta de ideias, sabe? O Darwin Ham, taticamente, é um cara muito limitado. Ele é muito limitado. É só você ver as jogadas do Lakers. Basicamente, são sempre as mesmas 3, 4 jogadas. É um playbook ofensivo. Muito, muito fraco. E por isso que muitos torcedores gostaram de saber que a batata dele estava assando. Inclusive, antes da batalha de Los Angeles, do jogo entre Lakers e Clippers, se falou que se o Lakers perdesse aquele jogo, a chance do Darwin Ham ser demitido era grande. E aí eu vi muito torcedor do Lakers, mas muito mesmo, falando que nunca é bom perder, mas se perder hoje eu fico feliz porque o Darwin Ham pode cair. Eu vi muito torcedor falando isso. E isso é um bom termômetro do trabalho do cara. O trabalho realmente é muito ruim. Se a torcida torce para o time perder um jogo para o cara ser demitido, é porque o trabalho do cara é horroroso. Porém, a notícia que saiu vai deixar esses torcedores que querem a saída do Darwin Ham bem chateados e decepcionados. Porque, segundo o Chris Haynes, do Bleach Report, ele que é um dos principais insiders da NBA, mesmo perdendo 11 dos últimos 16 jogos e mesmo o time praticando um basquete muito feio e muito pobre, mesmo o Lakers estando jogando muito abaixo do que deveria e do que poderia, mesmo com isso tudo, a diretoria está fechada com o Darwin Ham. Segundo o Chris Haynes, a Jenny Buss, que é a dona do Lakers, e o Rob Pelinka, que é o GM, que é o gerente de operações, os dois garantiram para o Darwin Ham que o cargo dele está garantido até o fim da temporada. Então, sim, meus amigos, Darwin Ham deve ficar no Lakers até o fim da temporada. Inclusive, é dito pelo Chris Haynes que a diretoria acredita que mesmo numa fase ruim, o Lakers pode dar a volta por cima e pode ainda brigar sério nos playoffs. Olha, cara, eu acho que eu nem preciso me estender muito sobre o que eu acho da permanência do Darwin Ham. Resumindo, eu acho um erro. É um erro manter o Darwin Ham. Ah, Luiz, mas tem que ter paciência com o cara. Não é futebol, não é futebol brasileiro que demite o técnico a cada duas rodadas. A gente não está falando de duas rodadas, né? O cara teve uma temporada inteira passada para trabalhar e não conseguiu. Se não é as trocas que o Lakers fez na Traded Line, o Lakers poderia nem ter chegado nos playoffs. A verdade é essa. As trocas que o Pelinca fez salvaram a temporada do Lakers. E nessa temporada, as coisas não mudaram. O título da Copa da NBA mascarou o trabalho do Darwin Ham. O trabalho dele vinha sendo ruim. O Lakers vinha praticando um basquete muito burocrático. Só que muito por conta do individual do LeBron e do Anthony Davis, o Lakers estava ganhando e foi campeão da Copa da NBA, jogando até bem. Fez uma fase final da Copa muito boa. Foi uma fase final boa. Só que foi só uma máscara. Foi só uma camuflagem. O trabalho vinha sendo ruim. E aí você manter esse cara meio que a diretoria do Lakers está acreditando no coração das cartas. Meio que é isso. Porque não tem nada factual que justifica a permanência do Darwin Ham. A campanha é ruim. O basquete é ruim. O cara não tem ideia de jogo. É um treinador que, em vários momentos, se mostra perdido, sem saber o que fazer. É péssimo em ajustes. Em vários jogos, o cara tem uma dificuldade enorme em ler o que está acontecendo em quadra, em tomar decisões óbvias. Ele não consegue fazer o óbvio várias vezes. E o Darwin Ham, ele tem uma coisa que, para mim, é a pior coisa num técnico. Que é, ele é ruim, mas ele acha que é bom. Ele é ruim, mas ele acha que é gênio. Na cabeça dele, ele é o Eric Spolstra. Só que, na verdade, ele é o... É que eu pego muito no pé dele. A galera já está até começando a achar que eu odeio o cara. Mas é um exemplo de treinador ruim, na minha opinião. O Doc Rivers. Na cabeça dele, ele é o Eric Spolstra. Mas, na real, ele é o Doc Rivers. Para ser justo, o Doc Rivers, de Filadélfia, que foi o pior Doc Rivers que eu já vi. Foi o pior. Sendo justo com o que ele fez ali no Celtics. Ele acha que é o Spolstra, mas, na real, ele é o Doc Rivers, de Filadélfia. Que é um treinador ruim, que acha que é bom. Então, não tem nada, de fato, que justifica a permanência dele. Então, você manter o Darby Ham, é real acreditar que magicamente as coisas vão dar certo. É acreditar que, por algum milagre, o Lakers vai começar a praticar um basquete vencedor. Coisa que, até o momento, não praticou. Eu acho que o Lakers vai chegar no playoff. Mesmo com o Darby Ham. Eu acho que chega no playoff. Mas vai chegar no playoff não por conta dele. Vai chegar no playoff apesar dele. Eu acho que o Lakers chega no playoff por conta do LeBron e do AD. Porque os dois são tão absurdos que, quando o negócio apertar, eu acho que eles vão conseguir salvar o Lakers. Mas, ainda assim, é uma aposta. se um dos dois se lesionar, e vou bater na madeira para isso não acontecer, mas se um dos dois lesionar, acabou a temporada. Porque o Darby Ham não vai achar alternativa. Não vai. E sabe o que pode acabar, e de novo, bater na madeira, mas sabe o que pode acabar ajudando, né, uma lesão do AD ou do LeBron acontecer? Desgaste. porque na situação que o Lakers está, o Lakers não pode se dar ao luxo de poupar, de diminuir os minutos dos dois. E aí, estamos falando de um cara de quase 40 anos e de um jogador que tem um longo histórico de lesões. E com esses dois caras não tendo descanso, tendo que jogar no talo toda noite para ganhar, porque se eles não jogarem no talo, o Lakers não consegue brigar, é só você dar uma olhadinha na última derrota do Lakers, onde LeBron e AD marcaram apenas, não chegaram nem a 20 pontos, e o Lakers tomou um vareio de bola. É só você olhar a última derrota, que foi para o Phoenix Suns, 127 a 109. É só você olhar. E aí, com esses caras tendo que jogar no talo, senão o time não compete, a chance de um dos dois estourar é alta. Então, para mim, a diretoria está muito errada em manter o Darby Ham. Eu mandaria o Darby Ham embora agora, antes do All-Star, para dar tempo para o treinador novo trabalhar. E aí, eu iria atrás de um cara mais confiável, de um cara mais experiente, de um cara que tem um currículo, coisa que o Darby Ham não tem. o Darby Ham é um cara que começou agora a ser head coach e já pegou uma bucha que é o Lakers. Eu sempre fui contra a contratação do Darby Ham. É só você pegar os vídeos que eu postei na época, que eu publiquei na época. Eu sempre achei que o Lakers precisava de um treinador mais cascudo. Então, assim, contratar ele foi um erro. E manter ele é um erro ainda pior. mas parece que a diretoria do Lakers adora errar. E segundo o Chris Haines vai cometer mais um erro. Vai manter o cara até o fim da temporada. É isso. Qual que é a sua opinião sobre esse voto de confiança que a diretoria do Lakers deu para o Darby Ham sobre manter o Darby Ham até o fim da temporada? Qual que é a sua opinião? Comenta aqui que eu quero saber. Se gostou do vídeo deixa o like, se inscreve, compartilhe, mande para os seus amigos. E é isso, né? Nos vemos mais tarde com mais conteúdo. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.